O que é o Brasil? Informação do passado para você aprender Na primeira metade do século XIX A relação entre o Brasil e seus vizinhos Uruguai, Paraguai e Argentina era complicada Disputas por fronteiras Pelo controle da navegação na Bacia do Prata E divergências políticas Criaram na região um clima muito tenso O Brasil invadiu o Uruguai O Paraguai em represália invadiu o Brasil E assim começou a guerra mais sangrenta Da história da América do Sul Extra! Extra! Brasil invade o Uruguai! Extra! A presença de tropas brasileiras No território uruguai não se ademite Solano Lopes Tiene que dar uma resposta A os macacos brasileiros? Extra! Extra! Paraguai invade o Brasil! Extra! Que absurdo! Solano Lopes invadiu o Corumbá E aprisionou o navio Marquês de Olinda Estes Guaranis não passam de selvagens Nós não tínhamos outra alternativa Invitei ao canciller brasileiro Para decidir todo dialogando Mas não é o que deseja o governo brasileiro Se querem guerra, a vão ter A população que nunca apoiou nossa intervenção no Uruguai Agora está revoltada com as hostilidades de Solano Lopes Isso é bom Porque vamos precisar de voluntários Assim que concluirmos nossa missão no Uruguai Vamos cuidar dos paraguaios Janeiro de 1865 As tropas brasileiras no Uruguai Juntamente com os aliados locais, os colorados Derrubaram o governo Encerrada a campanha no Uruguai Era hora de responder aos paraguaios Acaba de chegar a Buenos Aires O conselheiro e diplomata brasileiro Francisco Rosas Que veio com a missão de negociar o tratado da Tríplice Aliança Entre Brasil, Argentina e Uruguai Sugerimos que os aliados se comprometam a só depor as armas Depois da total derrocada de Solano Lopes do governo paraguayo Estamos em pleno acordo Mas qual será a posição de Uruguai? Não há problema O Uruguai assina o que ficar acordado O tratado da Tríplice Aliança tem como objetivos Derrubar o governo de Solano Lopes Garantir a livre navegação nos rios Paraguai e Paraná E conquistar para o Brasil e a Argentina Partes do território paraguaio A invasão paraguaia causou grande mobilização entre os brasileiros Veja pai Esta farda é digna de um grande guerreiro Eu também quero ser um voluntário da pátria Mas meu filho E o seu curso de engenharia? Ah, neste momento meu pai Não há compromisso maior do que lutar pelo meu país Me preocupo com você, filho Mas concordo com o doutor Machado de Assis Quem está contra a guerra está contra a civilização Amanhã sai o primeiro batalhão para a guerra Não vejo a hora de seguir com ele Você está doido? Prefiro arriscar minha vida na guerra e voltar livre Do que morrer como escravo Adeus irmão Boa sorte Meu marido Chegou o oficial da Guarda Nacional Nosso filho está sendo convocado para a guerra Se acalme mulher Vamos mandar um escravo para a guerra E poupar nosso filho Abrir mão do nosso patrimônio Também é um exemplo de amor à pátria O governo imperial a regimentou para as tropas da Guarda Nacional Voluntários e muitos escravos que esperam a tão sonhada alforria Vamos ver como estão as coisas na região do conflito As tropas brasileiras estão acampadas na confluência dos rios Paraná e Paraguai São cerca de 21 mil soldados que se preparam para invadir o Paraguai juntamente com argentinos e uruguaios O ânimo por enquanto está bem para cima Dionísio Dionísio, você sabe por que se diz que os paraguaios são da região do Prata? Sei Pedro, é por causa do nome do Rio da Prata Não doutor, é porque quando sentirem nosso fogo vão se derreter como metal Sei não, dizem que o exército deles é muito bem preparado Só se for o exército, porque a marinha levou a maior surra em Riachuelo A batalha do Riachuelo foi a primeira vitória aliada na guerra Comandada pelo almirante Francisco Barroso A marinha brasileira destruiu quase toda a frota paraguaia Mas o que parecia ser uma guerra fácil e rápida Iria se transformar num grande pesadelo Meu Deus, isso aqui é pior do que o inferno Poupe seu fôlego Dionísio, porque essa batalha está só começando Heraldo, qual é a situação do seu pelotão? Quase todos mortos, a primeira investida da infantaria paraguaia General Osório, a situação do fronto é difícil Já tivemos muitas faixas, senhor Vamos conter o avanço paraguaio aqui Feito isso, é reorganizar nossas alas e passar a ofensiva A batalha de Tuiuti foi a maior e mais sangrenta da história do continente Depois de mais de quatro horas de luta campal As tropas do general Manuel Osório fizeram os paraguaios baterem retirada Deixando pra trás uma terrível paisagem Já temos o relatório das perdas em Tuiuti Do lado paraguaio, seis mil baixas Do lado dos aliados, quatro mil Com esta prova de nosso poder, Solano Lopes vai se render rapidamente É, mas os custos desta guerra estão muito elevados? Os cinco milhões de libras emprestados pelos ingleses já não cobrem nossos custos Vamos fazer outro empréstimo Com os juros altíssimos que estão cobrando? É impossível pagar A total destruição de Solano Lopes não tem preço para os brasileiros Os gastos com a guerra provocaram um grande aumento na inflação do país Quanto mais se prolongava a luta, mais pobre ficava a população A crise econômica acabou se refletindo no fronte Como você está, Heraldo? Preferia morrer de bala do que ser vitimado pela água suja e a carne estragada Que somos obrigados a comer todos os dias Ai... Onde está o médico? O médico está com cólera No segundo batalhão tem um soldado que vende remédios Mas quem pode comprar? Há três meses não recebemos soldo Eu vou te dar um pouco do dinheiro que recebo do meu pai Para você comprar os remédios Além das precárias condições materiais O exército brasileiro é despreparado A sobrevivência no campo de batalha depende somente da sorte e da habilidade de cada soldado General, os paraguaios recuaram para a fortaleza de Humaitá Há 15 quilômetros daqui Vamos tomar a fortaleza de assalto Com ataques abertos Mas comandante, esse terreno é pantanoso Os paraguaios estão muito bem protegidos E a nossa tropa está assolada pela malária e outras doenças Não podemos interromper a ofensiva Quando o clima da guerra nos é favorável Vamos atacar Atacar! Enfrentar um inimigo nessas condições é suicídio Temos que recuar O pântano está coberto de cortes Não podemos avançar mais A malária, outras doenças e a feroz resistência dos paraguaios Foram causas da derrota dos aliados em Curupati Esse acontecimento provocou mudanças nos comandos superiores Luiz Alves de Lima e Silva, marquês de Caxias Assumiu o comando das tropas brasileiras Senhores, vamos fazer uma pausa estratégica nos combates Primeiramente, vamos melhorar a higiene e os serviços médicos De hoje em diante, nenhum soldado deixará de receber os soldos em dia E vamos fazer exercícios diários para melhor treinar nossos homens Assim que considerou as tropas razoavelmente preparadas Caxias retomou a guerra de movimento A sua visão estratégica conduziu os aliados a uma série de vitórias Que ficaram conhecidas como Dezembrada Por terem ocorrido todas no mês de dezembro Com essa vitória em Humaitá Estamos a um passo de conquistar a capital Assunção Já é tempo Não suporto mais ver outro companheiro morrendo Sem poder fazer nada Capturamos mais dois prisioneiros Como é que vocês têm coragem de recrutar uma criança para lutar nessa guerra? Ustedes mataram quase todos nossos homens Pero vamos a luchar Hasta la muerte del último para baixo Si, es preciso Em troca de quem? A cambio de la libertad de elegir nuestro propio destino Quem decide o seu destino é Solano Lopes E seu destino? Quem lo decide? A cambio de que usted está luchando? No primeiro dia de 1869 As colunas aliadas entraram em Assunção A cidade estava abandonada E Solano Lopes se refugiou com seu combalido exército Nas florestas paraguaias As forças aliadas Comandadas pelo Conde Deu Marido da princesa Isabel Empreenderam uma verdadeira caçada ao ditador Que só terminou com sua morte Em março de 1870 Vitória! Vitória! E aí soldado? Contente de voltar para casa? Sinceramente? Não Aqui em terra estrangeira Arriscando a vida todos os dias Somos gente Somos soldados E lá na pátria que defendemos Somos tratados a chibatadas Então Pedro Quando voltarmos Nossa primeira luta será contra a escravidão Essa vergonha nacional Esse governo imperial escravocrata É um atraso para o Brasil Que está mal econômica e politicamente Só a república poderá trazer o progresso Que colocará o país no grupo das nações civilizadas O império apesar de vitorioso Saiu ferido dos campos de batalha Economicamente Devido as enormes dívidas contraídas durante a guerra Politicamente porque o exército já não era mais o mesmo Ganhou prestígio na sociedade E passou a atuar com força no quadro político nacional Adotando uma postura abolicionista e republicana Em franca oposição ao poder imperial Veja no próximo episódio como Apesar da guerra O país começava o processo de modernidade